E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-B-O-L-O-I Sentando o meu pautu A está xereca xereca no chão Terra no raso, terra no fundo Chamotir Eeh, o que fazer de novo? Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tudo, tu desmaia ou fica gemendo Tu desmaia ou fica gemendo Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tudo, tu desmaia ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo E aí, DJ Guida